Olha pessoal do 50, olha aí, vamos ter uma grande rodada nesse final de semana Parabéns aí as equipes que estão disputando o nosso campeonato cearense de futebol 50 Vamos ter três jogos importantes no final de semana Lá no Jaguaribe, o Jaguaribe 50, ele vai enfrentar a equipe do Kixeramubi Clube 50 Eita, um duelo espetacular, que o Kixeramubi Clube também cheio de ex-profissionais E a equipe do Pedrinhas lá do Icó vai pegar Pereiro, Pereiro lá da Serra Então esse é um duelo muito importante também Já lá na Serra da Ibiapaba, o Tianguá Esporte Clube, que é o TEC Vai enfrentar a equipe da Padaria São João de Santana do Acaraú Cidade vizinha Sobral Então são esses três jogos, nós vamos fechar a primeira rodada com as oito partidas Portanto, estão aí os três jogos, a gente deseja uma boa sorte às equipes E o nosso campeonato está muito bem, obrigado O espetáculo de campeonato é o campeonato cearense 50, de futebol 50 Valeu pessoal! Então é isso aí, grande abraço Vamos caprichar e que tenhamos grandes jogos aí pelo nosso 50 Nas três cidades, no Icó, no Jaguaribe e em Tianguá Valeu, grande abraço Um abraço, aqui é Bacildo Mourão Grande abraço